Vamos girar, gente, eu conversei com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e eles me confirmaram a apreensão em Angra dos Reis, nessa casa onde Bolsonaro e seus filhos, incluindo o alvo da operação de hoje, Carlos Bolsonaro, estão hospedados de um notebook de um assessor de Carlos Bolsonaro, várias anotações soltas, dizem à defesa, até que remetem à live de ontem, feita pelo ex-presidente ao lado dos seus filhos, e também dois celulares que pertencem ao vereador Carlos Bolsonaro. A polícia, vale lembrar, ainda quer confirmar o histórico de acessos do computador da Abin que foi apreendido na operação de hoje, na casa de um militar, o Jean Carlo, que na época da gestão do deputado Ramagem, quando ele era diretor-geral da Abin, exercia cargo na Abin junto à Ramagem, era daquele núcleo mais próximo de Ramagem, portanto, o núcleo em que a Polícia Federal aponta como onde tudo começa, a cabeça do esquema, para pensar um esquema em que a First Mile, o aplicativo, esse instrumento usado para geolocalização das pessoas, era aplicado de forma irregular para poder monitorar adversários políticos do ex-presidente, é o que diz a investigação da Polícia Federal. E aí, na casa do Jean Carlo, um dos alvos de hoje da PF, foi apreendido um computador da Abin. A explicação que o militar deu aos investigadores, que a mulher dele, e sim está confirmado isso, é funcionária dativa da Abin, é servidora da Abin, portanto, essa motivação do computador está lá, é pelo fato dela ser servidora da Abin, um token também foi apreendido junto a esse militar. Agora, a Polícia Federal diz, ele está apresentando essa justificativa, nós faremos a perícia para poder averiguar se, de fato, essa versão se sustenta, a partir de que informações, o que os investigadores vão ver, Uribe, no computador apreendido hoje na casa desse militar, que acessos foram feitos. A ideia é entender, segundo os investigadores, se o computador, mesmo sendo da mulher do militar, estava sendo usado para outros fins, ou seja, ainda para uma sequência da Abin paralela, para monitorar adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essas respostas todas virão, provavelmente, quando tivermos informações precisas a partir da perícia da PF. Por isso que a Polícia Federal fala claramente, conversei com alguns agentes hoje que disseram isso é uma das fases, não está nem na metade dessa investigação. É provável que haja, por exemplo, pedidos de prisões temporárias ou preventivas a partir deste momento, mas isso baseado na averiguação que está sendo feita dos celulares. Porque se a gente for ver os alvos da operação de hoje, são todos do entorno de Carlos Bolsonaro e integrantes da Abin. Então, de que maneira ocorreria essa ponte de informações? De que maneira havia uma organização criminosa, são palavras usadas pela Polícia Federal, dentro da Abin, que respondia a comandos de Carlos Bolsonaro ou do gabinete de Jair Bolsonaro. É esse link agora que a Polícia Federal procura.